Esse ano eu vou ganhar dinheiro Com o pinho eu vou gastar Vou fazer uma fantasia bem bonita Vai pra dar maria rir Quando o carbo chegar Trabalhei o ano inteiro De serpente e de pedreiro Passei calma, passei tinta na parede Passei comer, passei sede Pra reitinha eu conquistar Trabalhei o ano inteiro De serpente e de pedreiro Passei calma, passei tinta na parede Passei comer, passei sede Pra reitinha eu conquistar Esse ano eu vou ganhar dinheiro Nem com o pinho eu vou gastar Vou fazer uma fantasia bem bonita Pra dar maria rir Quando o carnaval chegar Esse ano eu vou ganhar dinheiro Nem com o pinho eu vou gastar Vou fazer uma fantasia bem bonita Pra dar maria rir Quando o carnaval chegar Trabalhei o ano inteiro De serpente e de pedreiro Passei calma, passei tinta na parede Passei comer, passei sede Pra reitinha eu conquistar Trabalhei o ano inteiro De serpente e de pedreiro Passei calma, passei tinta na parede Passei comer, passei sede Pra reitinha eu conquistar Trabalhei o ano inteiro De servente e de pegueiro Passei tal, passei tinta na parede Passei fome, passei sede Pra eu conquistar Trabalhei o ano inteiro De servente e de pegueiro Passei cal, passei tinta na parede Passei fome, passei sede Pra eu conquistar Passei tinta na parede